Lata decorada com a tinta renda da Eliane Tanelli O resultado ficou incrível Olha como que é fácil trabalhar com essa tinta renda Eu vou deixar os contatos da Eliane Tanelli aqui na descrição do vídeo Você pode adquirir esses produtos com desconto através do cupom da Flávia Martins Que é o Flávia 5 E você vai fazer artesanatos incríveis para utilizar, presentear ou vender Deixe seu like e compartilhe